Olha, já que nós estamos falando do Acontece da Cidade, e já que por várias vezes eu pedi pra você ir lá no Mocambinho, pra mostrar a situação da grota que tem ali no meio, num lugar que tá incomodando os moradores, e você nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Você nunca foi. Você não foi lá, lá teve acidente, já aconteceu. A população reclama do mau cheiro, reclama que quando chove, animais silvestres que vivem por ali, invadem as casas. Agora, quem resolveu esse problema pra nós? Que está ela, Indira Gomes. Indira Gomes, ao vivo, traz informações a respeito da região lá do Mocambinho, zona norte de Terezinha. Indira, boa tarde pra você. Gota, Joelson, foram muitos anos de problemas aqui. O último acidente foi resultado em dezembro, quando um motoqueiro caiu nessa grota que corta a avenida principal, que é a avenida Freitas Neto, aqui do bairro Mocambinho. Mas agora, enfim, depois de muitas entrevistas ao vivo, muitas matérias, muitas vezes que a gente veio aqui fazer essa reclamação da comunidade. Agora, eu estou aqui há algum tempo, parece que observando a habilidade desse tratorista, viu, Joelson? Parece que ele está brincando de carrinho aqui, tamanha a habilidade desse operador de máquina no serviço que ele está fazendo agora, que é abrir o canal. Uma outra máquina cortou todo o canal, jogou fora esse material pra que o canal fique mais largo. O material está acumulado aqui e esse tratorista está tirando esse material pra jogar numa carreta. Essa é a primeira etapa do trabalho, que já passou pela instalação dos dois canteiros de obra. Foram selecionados dois locais. Um é a Associação de Moradores, bem perto, a Associação Francisca Trindade, bem perto aqui de onde a gente está. O outro é um pouco mais próximo da ponte do Mocambinho, pra ocupar, né, agregar esses equipamentos que vão ser usados ao longo, pelo menos, dos próximos seis meses, já que esse é o prazo previsto para a instalação dos 601 metros do canal. E a gente conversa, a partir de agora, com a Patrícia Santos, que é gerente de obras da SDU Centro Norte, explica um pouco mais desse projeto. Enquanto isso, Jaelsa, a gente pode, inclusive, mostrar as fotos de como vai ficar esse novo cenário. Boa tarde, Patrícia. O que vai ser feito aqui? Boa tarde. A gente vai construir o canal, né, nosso canal aqui do Freitas Neto, a gente chama canal Freitas Neto. Nós vamos cobrir, será feita uma laje. Essa laje vai servir de passeio, para que a comunidade possa usar, e também como uma área de lazer. A gente vai fazer algumas varandas, teremos uns pergolados, bancos, lixeiras, vai ter iluminação, e vamos manter também alguns retornos de carros, porque eles usam o próprio canteiro como retorno das avenidas, das duas avenidas. Patrícia, quanto está sendo investido nesse trabalho? Mais ou menos 3 milhões de reais, é o valor estimado para essa obra. A gente tem uma previsão de 180 dias? Vai ser concluído nesse prazo? Sim, estamos correndo para isso. A gente montou, inclusive, dois canteiros de obras para a gente pegar realmente essa obra e concluir dentro do prazo. E com relação à interdição, a gente está vendo nesse trecho aqui que a gente está, que é próximo à escola Pequena Rubim. Não, é a escola Pequena Rubim. É, outro nome aqui é a escola, desculpa, mas esse trecho aqui foi interditada a via no sentido centro-bairro, tá? No sentido bairro, centro, a via está liberada, mas no sentido centro-bairro foi interditado, mas tem uma outra alternativa, que é uma faixa, uma via que passa bem ao lado dessa pracinha onde a gente está. Tem previsão de interditar mais algum trecho, Patrícia? Não, a gente só interditou porque nós estamos trabalhando com equipamentos pesados, algumas máquinas de grande porte. Como nós temos essa via lateral, a S-Trans aconselhou que a gente realmente interditasse a via. O intuito inicial não era interditar, era apenas usar a metade da pista. Mas como ela já é estreita, esse pedaço ele é estreito, a gente vai realmente manter as orientações que foi dada pela S-Trans. Ok, obrigada então, Patrícia. Olha, Joelson, só recomendando aos motoristas que tomem cuidado nesse trecho aqui, tá? Que é um pequeno trecho que está interditado, só enquanto é feita essa fase da obra, mas deve ser liberado logo em seguida. A gente volta com vocês no estúdio Joelson Jordani. Obrigada.